Esse hônus aqui é uma da girafa, ele fala o seguinte pra gente, tem o coração da girafa aqui, o coraçãozinho, e aí dois metros pra cima tem o cérebro dela e dois metros pra baixo, tem o pé, é isso que ele fala pra gente. Aí ele fala assim, a pressão no coração, aqui no coração, é 250 torres, torres é uma medida de pressão, tá? E aí ele fala qual é a pressão no cérebro, supondo que essa aqui é dois metros de altura e a densidade do sangue é 1,06 vezes 10³ kg por metro ao quadrado. Então o que vai acontecer? Eu quero achar a minha pressão no cérebro. Essa pressão no cérebro vai ser igual à pressão que eu tenho no coração, menos o tanto que eu vou precisar pra jogar, bombear o sangue lá pra cima, que vai ser aquela coluna de altura h, dado pela equação rho gh. Essa é a equaçãozinha. A pressão no coração é 250 torres, ele já me diz. E o rho gh é só substituir, né? Rho é 1,06 vezes 10³. O g é a gravidade, 9,8 e a altura é 2 metros. Só que aqui, isso aqui vai me dar em Pascal. E eu preciso converter isso pra torres. Como vou fazer isso? É só utilizar o fator de conversão ou vou multiplicar por 0,0075. Então terminando essa conta aqui, essa pressão no cérebro vai dar aproximadamente igual a 94 torres. Essa resposta da letra A, tá? Já pra letra B, ele quer saber a pressão no pé. A pressão no pé, como é que a gente faz? A gente tem a pressão lá do coração. Só que agora, em vez de a gente perder pressão porque a gente tá subindo, a gente vai ganhar porque a gente tá descendo. A pressão é igual à piscina. Quanto mais fundo você vai, maior a pressão. Então mudou o sinal pra mais. Agora é Rho e GH. Positivo. Então a conta é bem parecida, né? 250 mais 1,06 vezes 10 na 3, vezes 9,8, vezes 2, vezes o fator de conversão, 0,0075. Isso aqui vai me dar aproximadamente igual a 4,1 vezes 10 na 2 torres. Isso vai dar aproximadamente a pressão ali do pé. Aí na letra C, ele quer saber, ó, tô aqui em cima com a cabeça e aí eu tirar pra ele beber água. Ou seja, essa cabeça vai baixar 4 metros. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pressão. Eu quero saber a variação de pressão. Então essa cabeça aqui baixou 4 metros. Tudo o que eu tenho que fazer é calcular a variação de pressão pra uma altura, a variação de altura de 4 metros. É isso que eu tenho que fazer. Ele quer entor? É, quer entor. Então é só substituir os valores. 1,06 vezes 10 na 3, vezes 9,8, vezes 4, porque ela tava 4 metros de altura e agora foi beber água, né? Que eu suponho que seja na altura do solo. Vezes o fator de conversão, 0,075. Isso aqui vai dar aproximadamente igual a 3,1 vezes 10 na 2 torres. É essa a resposta final.